O telefone tocou, fui atender, na madrugada, quero estar com você. Eu fiz o refrão dessa música, a primeira parte toda. Eu tava compondo com o Marcelo. Aí o Marcelo leva essa música pro Barmak, que é um dos autores de Sonny Frailha também. E aí eles fazem aquela segunda parte, que é Toda Cor foi a primeira música que eu interpretei em disco, que eu cantei. Foi no primeiro disco, em 84. Sempre cito ela como a primeira música que eu gravei. A gente tinha uma cumplicidade tão grande na composição, na vida da gente mesmo.